Milton Santos foi o maior geógrafo brasileiro, e talvez o cientista negro mais importante da nossa história. Seu olhar sobre como as cidades funcionam e se desenvolvem, sobretudo em países pobres, fez dele um cidadão do mundo, convidado para fazer sua pesquisa em vários países. Ele expandiu as fronteiras dos estudos em geografia para campos diversos, como urbanismo, sociologia e economia. Milton Almeida dos Santos nasceu no interior da Bahia, em Brotas de Macaúbas, na região da Chapada Diamantina. Sua mãe e seu pai eram professores primários. Isso facilitou a alfabetização de Milton e o início da sua educação formal na cidade de Alcobaça, onde moravam seus avós maternos, que também eram professores. Estudando em casa até os 10 anos, aprendeu também álgebra e francês. Com essa idade, foi para Salvador, para morar e estudar no internato do Instituto Baiano de Ensino. Nesse período, teve seu interesse despertado para a geografia, influenciado pelas aulas de Oswaldo Embaçaí, professor do curso secundário. Aos 18 anos, iniciou a graduação na Faculdade de Direito de Salvador. Depois de formado, mudou-se para Ilhéus, para dar aulas de geografia no ginásio do Colégio Municipal. Foi em Ilhéus que se casou pela primeira vez, com Jandira Rocha, com quem teve o primeiro filho, também chamado Milton. Nesse período, Milton conciliava o trabalho de professor com de jornalista. Foi correspondente, em Ilhéus, do jornal A Tarde, sediado em Salvador. De volta à capital baiana, ele passou a lecionar geografia humana na Universidade Católica. No mesmo ano, participou do Congresso Internacional de Geografia, no Rio de Janeiro, onde conheceu pesquisadores no mundo todo. Esse contato rendeu frutos imediatos. Milton foi convidado pelo francês Jean Tricard para continuar seus estudos na Universidade de Estrasburgo. O título de doutor foi obtido lá na França, com a tese O Centro da Cidade de Salvador. Milton voltou ao Brasil a todo vapor. Primeiro, fundou, em colaboração com instituições e acadêmicos franceses, o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais da Universidade da Bahia. Assumiu a diretoria da Imprensa Oficial da Bahia. Tornou-se livre docente pela Universidade Federal da Bahia. Foi nomeado subchefe da Casa Civil na Bahia no curto mandato presidencial de Jânio Quadros. Seu embalo produtivo só foi interrompido pela ditadura. Assim que os militares depuseram o presidente João Goulart, Milton foi preso. No cárcere, passou a receber vários convites para lecionar em universidades fora do Brasil, mas cada um deles era negado pelo governo. Poucos meses após ser preso, no final de junho, Milton sofreu um início de AVC e foi encaminhado para um hospital. Ao se recuperar, foi liberado, mas impedido de desenvolver suas atividades profissionais. Em dezembro de 1964, Milton partiu para trabalhar por um período na Universidade de Toulouse, na França. Os seis meses que ele imaginava passar longe do Brasil viraram 13 anos. Durante esse longo exílio, Milton rodou o mundo a convite de instituições acadêmicas. Passou três anos pesquisando em Toulouse. Outros dois em Bordeaux, onde conheceu a colega Marie-Hélène Thircelin, que viria a ser sua segunda esposa e mãe de seu filho Rafael. Passou mais três anos na Sorbonne, em Paris. Depois da temporada francesa, foi convidado para uma temporada no MIT, onde trabalhou ao lado de pesquisadores do quilate de Noam Chomsky. Em seguida, se estabeleceu no Canadá, na Universidade de Toronto. E então voltou para a América do Sul. Primeiro no Peru, na Universidade Nacional de Ingenieria, em Lima. Em seguida, na Universidade Central de Venezuela. Nesse período, também trabalhou como diretor de pesquisa e planejamento de urbanização da ONU, observando processos de urbanização de cidades em países pouco desenvolvidos. Sem pausa, partiu para uma temporada africana na Universidade de Dar es Salam, na Tanzânia, onde organizou o curso de pós-graduação em geografia. Da África, voltou para a Venezuela, dessa vez para a Universidade de Súlia, em Maracaibo. E terminou seu exílio nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia. Em todos esses anos e países, Milton seguiu estudando como as cidades funcionam e se estruturam, contribuindo para a compreensão do urbanismo e da busca de soluções para seus desafios. A partir da observação de realidades locais distintas nessa andança toda, Milton passou a ser também um teórico e crítico contundente da globalização. Milton voltou finalmente ao Brasil por Salvador, onde nasceu seu segundo filho, Rafael. Ele lotou o auditório do Instituto de Geossciências da Federal da Bahia ao ministrar o curso de extensão à Cidade Mundial de Nossos Dias. Temendo, contudo, represálias da ditadura militar, a UFBA não abriu as portas para Milton voltar a lecionar. Ele precisou, então, rumar para o Sudeste, para atuar como professor convidado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e como visitante na Universidade Federal do Rio de Janeiro, até o fim do regime militar. Com a abertura democrática, Milton prestou concurso e assumiu como professor titular no curso de Geografia da USP. Depois, foi professor visitante na Universidade Stanford por dois anos. E como professor emérito da USP, mesmo depois de aposentado, seguiu pesquisando e orientando alunos na instituição até o fim da vida. Na fase final de sua carreira, recebeu inúmeras honrarias. A mais importante delas foi o Prêmio Internacional de Geografia Valtrin Lude, considerado uma espécie de Nobel da geografia. Milton foi o primeiro vencedor não anglo-saxão e, até hoje, é o único latino-americano e o único cidadão do Hemisfério Sul a receber esse prêmio. Venceu o Prêmio Jabuti na categoria de Melhor Livro de Ciências Humanas com a Natureza do Espaço. Foi também nomeado doutor honoris causa por 19 universidades, 7 no exterior e 12 no Brasil. Além das premiações, foi consultor da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, da Organização dos Estados Americanos e da Unesco. Publicou mais de 40 livros e mais de 300 artigos em periódicos científicos nacionais e estrangeiros. Morreu em São Paulo, aos 75 anos, por insuficiência respiratória em decorrência de um câncer de próstata. O poder da geografia é dado pela capacidade de entender a realidade em que vivemos.